E aí, galera? Nossa, que rapidão, velho! E aí, galera? O 150 está no ar. E aí, Vitorino? Estamos aqui na Made for Street. Mais uma vez, estou falando sério aqui porque eu sou um cara muito sério. Mas hoje a gente vai fazer uma coisa que vocês gostam muito. Duas coisas. Criar polêmica. Três coisas, então. Primeira coisa, apoiar a indústria nacional. Sim. Segunda coisa, testar coisas novas. E terceira coisa, que para muita gente com a cabeça um pouco fechada, é criar polêmica. Por que isso? Porque hoje a gente vai testar esse produto. Nanografe. Aqui está escrito que é um Pure Graphene. Ou seja, grafeno puro. Tratamento metálico para a neutralização do atrito. Ah, mas isso aí parece aquela outra empresa lá que tomou vários... Não, não tem nada a ver. Aquilo ali é um condicionador de metal. Isso aqui é basicamente um... Ele trata o metal para que o metal possa perder atrito e revitalizar a potência, revitalizar uma porrada de coisa, inclusive fazer um flush no motor. Limpa umas partes lá e tudo mais. Então o ponto é o seguinte, o Fabio está ali atrás e ele já explicou tudo para a gente, inclusive quanto que a gente tem que pôr. E a gente vai fazer dois testes hoje, que a galera só vai ver o outro daqui a um tempinho. Mas fala aí o que você vai falar. O termo técnico que ele usou é neutraliza o atrito. Neutraliza, que é o que está escrito aqui. Neutraliza a ação do atrito. Para os mais técnicos aí pode ser que tenha uma diferença. Então ele neutraliza a ação do atrito, ou seja, reduz significativamente. E isso pode trazer diferença de consumo, por motivos óbvios. Pode ter uma diferença de potência, que é o que a gente vai... E não é ganhar potência, é recuperar a potência. Isso é importante dizer. Isso aqui não te dá a cavala mais, ele só te recupera o que você perde ali em relação ao atrito dos materiais e a limpeza também que ele faz, né? Isso. E essa diferença de potência, que é o que a gente consegue ter um teste mais incisivo no dinamombo, que é o que a gente vai tentar fazer hoje, né? Está hoje, então vamos tentar não. A gente vai fazer esse teste e... Pô, mas aí eu tenho um carro turbo, o meu carro é mais novo, o motor é menos rodado. Como é que funciona? Se você está curioso, a gente vai fazer um outro vídeo com FTSE pouquíssimo rodado, né? O carro é íntegro, original, não tem mapa, não tem nada. O carro é zero, zero, zero. Então isso aqui a gente vai testar um carro que já tem quantos anos esse carro tem? 17 está bem ainda, né? Tem cento e alguns quilômetros. 115 mil quilômetros. 115 mil km e tem muito espanco, né? E o que é... É, tem muito espanco. Tem muito espanco. A gente vai colocar esses dois pequenos aqui e vamos explicar já já o porquê. Inclusive eu estou ansioso para ver a cor disso aqui, porque ele falou que é tipo um preto absoluto o líquido. Então, enfim, vamos abrir, vamos ver, vamos aplicar e vamos ver o que vai acontecer. Esqueci de falar que vai passar no dinamombo. Eu falei. Falou? Eu falei. Falei aí. Falei agora, falei aí. A gente vai passar no dinamombo. Bom, obrigado. Bom, mas antes de abrir e colocar o produto no carro, a gente obviamente vai fazer as duas passagens, né? Ou três, enfim, para estabelecer um padrãozinho aqui de potência e de curva. Depois a gente vai aplicar e tem aquele lance de tratamento, né? A gente vai deixar o carro uns 10, 15 minutos funcionando aqui de terceira, quarta marcha, rodando, sei lá, 80 por hora, para o metal poder trabalhar com o líquido e aí fazer toda a neutralização de atrito para depois a gente aferir de novo o carro, três ou duas passadas, com o produto já instaurado no motor para ver se houve ganho ou não houve ganho. É isso aí? É isso. Então bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, é o seguinte, mudança de planos aqui, o Fabrão sugeriu da gente colocar o frasco de 260 ml. Lembrando que o cálculo é basicamente 3% em relação à proporção do que você usa de óleo no seu carro. Para um carro de uso comum, de uso cívico, de passeio, de dia a dia, em 5% ou até um golinho a mais, que é o caso desse 260 aqui, Proclio, em caso de carro de performance, certo? Sim. Esse carro, no caso, ele tem 4 litros e meio de óleo, 5% da linha 225, aqui tem 260, a gente vai pôr um chorinho a mais e... É, um chorinho igual... É isso aí. Bom, vamos lá. Abre aí, o Fabrão já abriu para a gente porque ele falou que tem um esqueminha no lacre. Se a gente puxar sem cuidado, vai acabar espirrando e como não estamos habituados a monosear isso... Nossa, que da hora. Põe um pouquinho na tampa aqui, só para a galera ver. Será que eu não vou errar? Mano, é extremamente... Não, é preto, ó. Não dá nem para ver. Nossa, mano. É pretasso mesmo, né? Bom, beleza. Vamos lá, galera. Devolver aqui. A gente vai colocar aqui, ó, no reservatório de óleo. Vou colocar aqui no reservatório de óleo. Olha o dedo como é que fica. Caralho, velho. Essa é uma graxa, né? É realmente preto absoluto. Ele não estava mentindo, cara. É, vamos lá. Lembrando, 260 ml, então. Vamos ver se minha mira ainda está boa, né? Está boa? Boa. Galera, não estranhe o barulho, porque a gente está em uma oficina no meio do dia de trabalho, então certamente vai haver barulho de carro e ferramentas caindo no chão. Bom, beleza. Então, quais são as instruções? Deixa, deixa botejando um pouco mais. Vamos explicar aqui. Quais são as instruções, então, para tratar esse material? Já falei um pouco por cima, mas... O que a gente vai fazer agora, depois que colocou o produto? Tá, então, depois de aplicado, se você for fazer na sua casa, óbvio que você não vai ter um dinamômetro para testar, para ver a diferença, você pode usar o carro normalmente. Como é que é o Schmin? Ah, sim, gente. Nesse caso aqui, para a gente ver se realmente dá alguma diferença, a gente aplicou o produto, vai deixar o carro uns 10, 15 minutos rodando no dinamômetro, 60, 80 por hora, passando marcha, usando a faixa útil do motor, né? E depois a gente vai fazer o teste e ver o que dá diferença. Bom, é isso aí, então. Então, o produto, acredito eu, que está aplicado com sucesso. Garrafinha muito bonita, inclusive, elogiei aqui o marketing do rótulo. E é isso aí. Eu vou colocar uma GoPro agora pegando o painel e fazer um time-lapse de toda essa faixa que o Vitorino vai explorar com o carro durante 10, 15 minutos. Para vocês verem que, de fato, a gente fez o teste adequadamente. E depois a gente vai passar o carro no dinamômetro a ferir e fazer essas duas puxadas aí que a gente já fez por aqui. Então, é isso aí. Muito bem. Esse é o exato momento que o Vitorino deixou o carro na lentinha aqui, como diz o TK. E foram 10 minutos e 5 segundos de quinta marcha, quarta marcha, redução, acelera. Acelerada, tudo, tudo, teve tudo, então. Então, agora é o momento da gente passar o carro e ver o que vem. Vamos descobrir o que eu ansioso. Bora aí? Bora. O motor está aberto, fechado, aliás, ele vai abrir. O motor está aberto, tem que perder o HV bem no quilo do carro. A gente tem que perder o HV bem no quilo do carro. Vamos aproveitar o escape quente e a gente já manda outra já. Manda outra? Pô, animal, velho. Animal. Vamos mais uma, vai? Mais uma? Mais uma. Olha que vem mais uma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que chegou no limite da temperatura de trabalho e dali acho que já não passa mais nada. Começa a cair, é. Mas porra, vamos ver as curvas aqui, velho. Animal, animal. Porra! Vamos lá. A melhor passada com o coletor do Giba foi a passada número 4, tá? E a 1.263 é essa daqui. Vamos colocar aqui a P4 do Giba. Não tá entrando, vamos pôr em outra. Também não tá entrando, vamos pôr nessa aqui. Não, tá bom aqui. O manuseio tá ótimo. Eu não tô conseguindo. Só fazer um curso na Microlins. Tá tipo isso, velho. Vamos ver. P4, coletor Giba. Galera, vamos lá. O Robinho deu uma aula aqui pra nós, flotamos aqui e tá tudo certo. Essa aqui é a melhor passagem com o coletor do Giba, tá? É a passagem número 4, que por sua vez é a segunda passagem desse vídeo aqui. Pra quem não tá entendendo por que 4 passagens, é porque no vídeo anterior de teste do coletor, que foi a exatos 30 minutos atrás, a gente fez duas passadas. Só pra deixar claro aqui pra vocês. Então vamos lá. Vieram 126,9 cavalos com 26,2 kg de torque. Certo? E agora a gente vai flotar aqui em cima, em vermelho, com o Nano Grace. Então a gente ganhou um pico, tá? Já já a gente analisa ponto a ponto. 130 cavalos, então a gente ganhou praticamente 4 cavalos, né? 3 cavalos. 3,2 cavalos. 3,2 cavalos. E não mediu torque. Olha só que doideira. Não, lógico que mediu. Ah, desculpa. 16,7. Desculpa, eu mostrei. 16,7 de torque. Ou seja, a gente ganhou meio kg de torque e 3 cavalos de roda. Existem muitas contradições em relação ao assunto. Muita gente poderia dizer que, ah, sei lá, pode ter sido o ar que baixou, a temperatura está melhor. Mas no caso, que inclusive o Murta já explicou para os exercícios dele e a gente aprendeu com ele, ele explicou que quando a curva ela é copiada 100% igual e ela eleva de fato em um patamar, é porque alguma coisa diferente aconteceu. Não é só uma resolução diferente de tempo, de temperatura, de correção e tudo mais. Vocês podem ver que teve uma diferença na curva inteira. Não foi um pico aqui ou aqui na frente. Foi a curva inteira, foi copiada para cima, então a gente vê que teve um ganho. E essa puxada aqui, o Spina está colocando até para ser mais justo, para não dizer que houve uma diferença tão grande. Mas o máximo que a gente estava conseguindo de média era 125 de rodas. Então, para 130, inclusive vocês viram o vídeo passado, que estava dando uma média de 125 e bateu 130. Exatamente. Eu e o Spina, eu confesso que a gente estava realmente curioso para ver se tinha uma diferença de fato e realmente tem. Galera, é importante lembrar também que a gente está falando de picos aqui, né? 126.9 para 130.1. Só que quando a gente fala aqui nas médias, né? Aqui é onde houve o maior descolamento da curva, a gente tem 124.4 de roda contra 120.2. 5.400 giros. Exato. Então, é quase 5 cavalos de roda aqui e meio quilo de torque, que é o que está dando na curva inteira. Então, tem pontos que chega a dar os 5 cavalos de diferença. Só que aqui no finalzinho, que são os picos, a gente vê que tem a diferença um pouco menor. Mas na curva inteira ficou muito bonito esse descolamento. Então, galera, é o seguinte. Tem um ponto muito importante nesse produto. Acho que não só nesse, mas sempre que você for lidar com o material, com tratamento de material, você tem que ter a consciência de que 15 minutos rodando com o carro não são suficientes para tratar 100%. Então, obviamente, daqui para um mês, daqui para dois meses, ainda pode haver uma melhoria. Inclusive, a gente pode até testar daqui a um mês. Sim, quem sabe. Marcar exatamente um mês para ver o que mudou. Óbvio que vai ter mudado combustível, então não vai ser uma comparação tete a tete assim, mas com certeza acontece de melhorar um pouco mais ainda conforme o tempo passa. Então, são praticamente 4 cavalos, 3 cavalos, 3.2 cavalos, é isso? Isso. 3,5 kg de torque. 3,5 kg de torque. Assim, por um produto que não custa um filtro de ar. Então, acho que é um investimento bacana, não só pela redução de atrito, mas aliás, não só pelo ganho de potência, pela recuperação da potência, mas também por conta de longevidade do motor, né? Sim. Então, ajuda o motor a chegar um pouquinho mais longe na sua mão. Sem contar que a gente está falando de um carro aspirado. Tem gente que faz remap, gasta um caminhão de dinheiro num carro aspirado e vem isso aí. 5 cavalos de rodo, 6, 4, que acaba não dando tanta diferença pelo investimento que você está fazendo. Agora, o investimento desse realmente é um negócio que compensa. Eu fiquei impressionado com a mudança, realmente. Sim, me agradou bastante. Então, é isso aí, galera. Então, acho que o vídeo do Crio é isso, o teste do Crio está concluído. Agora, bora para o Up TSI aqui, que vocês vão ver isso só daqui uma ou duas semanas, eu não tenho certeza. A data correta está aqui na descrição para vocês. E vamos ver como é que um carro original e turbo de nitragem pequena se comporta com esse produto. Fechou? Fechou. É isso. Tamo junto. Valeu, galera. Falou. Fui. Fui.